E aí, moro inscritos e ainda não inscritos, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ter essa super pasta com fundo colorido em qualquer Android. Mas antes, não esquece de deixar o like pra fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, se possível, e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muitas novidades por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá! O iPhone já possui super pasta há muito tempo, que fica ali na biblioteca. O Xiaomi também já tem um tempo que trouxe essa super pasta. E agora a Samsung atualizou e também trouxe a super pasta. Mas, pô, quem não tem um Samsung atualizado, quem tem um Motorola, por exemplo, que não tem a opção de fazer essa super pasta, o que vai fazer? Eu já trouxe um vídeo aqui no canal, mostrando como ter essas super pastas, porém, super pastas comuns, com fundo, com uma certa transparência. Eu até ensinei a regular a transparência do fundo, mas eu não ensinei como fazer colorida. Como agora você tem a opção de colocar colorido na Samsung, eu resolvi trazer esse vídeo para que vocês possam acompanhar as personalizações. Às vezes eu faço personalização de Samsung, venho aqui e coloco uma super pasta com fundo colorido, pô, como vocês vão fazer? Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a ter super pastas com fundo colorido, tipo da Samsung. Esse aqui é o meu Samsung A55, mas o aplicativo já está instalado e no Motorola também, então eu vou fazer no Xiaomi para a gente poder fazer tudo do zero. Eu vou entrar aqui na Play Store, vou vir aqui em pesquisar, e vou escrever aqui Folder, que é pasta em inglês, peraí, Folder Widget, Widget de pasta. Vou clicar aqui, e aqui tem Folder Widget, vou clicar nele, Folder Widget, Large Folders, que são pastas grandes, Desenvolvedor Auto Man. Você vai vir aqui e você vai instalar. E aí o Xiaomi, ele pede um monte de verificação, de autorização, e blá, 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 verificou tudinho aqui, tá certinho, passou nos testes de segurança, vou abrir. Antes de eu continuar aqui, só lembrar vocês que eu vou deixar um link para download na descrição desse vídeo. Esse link vai trazer vocês aqui para o meu blog, diretamente para a postagem desse aplicativo, vocês vão rolar a tela, aqui vai ter um monte de explicaçãozinha, e aqui vai ter um botão para vocês fazerem download do aplicativo. Caso vocês não achem na Play Store, não queiram procurar, qualquer coisa, vocês só vir aqui, vocês vão encontrar um linkzinho, beleza? Feito isso, vamos voltar aqui para o aplicativo. Aqui ele vai falar sobre o aplicativo, que dá para vocês fazerem vários tipos de pastas, mas não dá porque algumas são pagas, a gente vai focar aqui na pasta grande, com fundo colorido, porque essas bonitinhas aqui são pagas. Vem aqui no próximo, aí ele vai te mostrar aqui como fazer atalhos, próximo e vamos embora, mais tarde, ok? Aí se você quiser descobrir, detalhe, configuração e blá 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 blá, você pode escolher o idioma, já está em português, tema do ápice que é escuro, claro, para mim tanto faz, vai deixar escuro, mas volta aqui. Eu estou falando tudo rapidinho, porque como eu disse, já tem um vídeo ensinando os mínimos detalhes das pastas, o tamanho, como botar a transparência, como fazer tudinho, então eu vou focar mais uma vez falando na pasta colorida. Se vocês quiserem mais detalhes sobre a pasta, eu vou deixar o link do outro vídeo, do vídeo parte 1, na descrição desse vídeo aqui para vocês, fechou? Então, bora lá. Fechei o aplicativo, vou vir aqui, vou fazer um movimento de pinça, vou clicar em widgets, e vou buscar aqui o folder widgets. Eu quero a pasta 3x3, quero a grandona essa daqui, vou pressionar, e eu vou jogar numa tela que tem espaço, porque nessa não tem. Vou jogar aqui, 3x3, e ele vai abrir essa tela. Vou vir aqui, e vou escolher 3x3. Vou voltar aqui, e aqui eu vou escolher os aplicativos que eu quero colocar nessa pasta. Vou pegar aqui a galeria, é só você tocar nele, que ele vai ser adicionado automaticamente, tá? Vou escolher todos e já volto. Prontinho, já escolhi. Se eu voltar aqui, é para escolher o tamanho da pasta, e aqui embaixo, tem mostrar nome. Se você habilitar, o nome dos aplicativos, vão aparecer aqui dentro da pasta. Bom, não é assim que funciona, né? Os outros não tem, então, eu não gosto, tá? Vou tirar. E aqui, ó, tamanho do nome do item. Vocês vão decidir o tamanho aqui, mas eu não quero, vou tirar. E aqui são outras configurações, que eu já mostrei no outro vídeo, vem aqui. Aqui, eu vou ter cor da pasta. Vocês vão clicar aqui, e vão escolher aqui a cor da pasta. Vou escolher aqui, por exemplo, um rosinha, e aqui, ó, a transparência. Bem sólido, ou mais transparentezinho. Vou deixar aqui, e vou dar OK. E olha como ela muda. Aqui embaixo, vocês vão escolher o quão arredondado você quer os cantos dessa pasta. Vamos dizer que... 26? Deixa eu ver. Não. Escolhe aqui, ó, o que vocês acharem melhor. Eu vou deixar em 36, por enquanto, tá? Pra gente ver se ficar legal. Aqui também, vocês têm uma opção extra, que não tem nos outros, que é criar uma borda para a pasta. Vou fazer essa sem borda, e depois eu faço uma com borda pra vocês. Feito isso, vem aqui pro Tzinho, e aqui você vai decidir se você quer o nome da pasta visível, e se você quer sombra no nome da pasta. Eu vou tirar a sombra, vou vir aqui em nome da pasta, e vou escolher um nome. Vou colocar só ápice. Pronto. Ok. E aí, ela vai ter um nomezinho embaixo, igual a da Samsung tem e tal. Aqui, você pode escolher a cor do nome da pasta. Eu vou deixar branca mesmo. Feito isso, já tenho minha pastinha, vou vir aqui em salvar. Nossa, ela ficou enorme. Como eu falei, eu tinha mexido aqui. Pronto. Eu achei que ficou muito arredondado os cantos, e os ícones ficaram quadrados. O que eu vou fazer? Vou pressionar aqui, vou vir aqui em editar, vou voltar aqui na parte dos cantos, e vou tirar. Vou deixar 26, e eu vou vir aqui nos três pontinhos, e eu vou vir em pacote de ícones. Ele tá ícones do sistema, e ele tá aqui, ó, marcado sem nenhum formato. O que acontece? Eu vou tirar esse teminha que eu estou usando, pra gente visualizar melhor, e já vou. Pronto, gente. É, troquei, botei no tema original, tá vendo que aqui tá arredondinho, mas aqui continua quadradinho. Eu salvei, tá, a parte dos cantos, pra não perder. 26, vou voltar aqui em editar, vou voltar aqui em pacote de ícones, e vou escolher esse aqui, que é quadradinho, com pontas arredondadas. No caso, o Xiaomi, ele não é assim, né? O Xiaomi é esse aqui, estilo iPhone. Então, vou deixar esse aqui, vou confirmar, e vou salvar. E olha como fica. Agora ficou direitinho, peguei uma super pasta do Xiaomi, tá, só pra vocês terem uma noção. O Xiaomi fica aqui, com esses quatro pequenininhos, tipo iPhone, né, quando tem a mais. Eu acho que o Samsung não fica, mas eu também já ensinei a fazer, é, não fica sem quatro, mas fica aqui uma opção, pra vocês saberem que tem mais aplicativos, ali dentro da pastinha. Isso eu ensinei no vídeo 1. Bom, eu fiz 3x3, né, então, vou jogar essa aqui, será que cabe? Cabe. Vou fazer agora, uma 2x2, diferente. Fazer um movimento de pinça, vir em widgets, vocês podem também, entrar direto pelo aplicativo, tá, gente? Vou procurar aqui, o folder widget, agora eu vou pegar, o 2x2, vou jogar aqui, vou jogar aqui, e vou escolher aleatoriamente aqui, quatro aplicativos, pra colocar ali. Tá vendo que ela foi 3x3? Vou voltar aqui, vou botar 2x2, tá? Se eu voltar aqui, e adicionar mais no aplicativo, ele vai ficar sombreado aqui, mas isso eu já ensinei a mexer. Vou voltar aqui, vou vir em pacote de ícones, tá marcado o sistema, tá marcado aquele desenhozinho mesmo, vou confirmar aqui, vou voltar aqui, em título, e vou escrever, apps 2, ok? Aqui ele tá dizendo que meus widgets, excederão o limite do tamanho do plano gratuito. Bom, isso não falou no Motorola, nem no Samsung, não sei o que tá falando aqui, vamos ver depois o que vai acontecer. Vou voltar aqui, e vou escolher uma cor, pra pasta, escolher aqui, ó, um verdinho, ok? E agora sim, eu vou usar a borda, vou escolher aqui, um rosa, um preto, pra gente notar bem a diferença, nem sei, né, se a gente vai notar muito. Canto, vou manter o 16 pra gente ver como fica, o resto vocês já sabem, ele não vai deixar eu salvar, eu vou deletar esse aqui, pra ver o que ele vai dizer. Prontinho, vou salvar, e pronto. Ele adicionou uma pasta, com borda preta, acho que dá pra vocês enxergarem aí, né, através da câmera, e o fundo verde, com os ícones iguais a essa daqui. O tamanho é que é um pouquinho diferente. Agora, eu não sei porquê, no Xiaomi, ele não tá deixando fazer duas pastas. Vou tentar aqui rapidamente. Bom, gente, agora ele deixou. Acho que de alguma forma, ele criou ali, mais de duas pastas, sei lá o que aconteceu, mas agora ele deixou criar, tá? Então, eu refiz ali, a 3x3, vou salvar, e agora, nós temos, uma pastinha, de 3x3, uma pastinha, de 2x2. O tamanho da pasta, é o mesmo, que muda aqui, é a quantidade, o tamanho dos ícones, mas você já vai conseguir, fazer uma personalização, com super pastas, com fundos coloridos. E aqui na Samsung, vocês podem ver, que eu fiz com o modelinho, da Samsung mesmo, que é mais arredondado, os ícones são mais arredondados, e deixa o Mi, mais estilo iPhone. E aí, você pode obedecer, o estilo do seu telefone. Dá pra botar redondo, várias outras formas. E aí, o que vocês acharam? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui, como sempre, aguardo todos vocês, no próximo vídeo. Bye bye!